Olá pessoal, tudo bom? E aí, como vocês estão? Tudo certinho? Oh, que bom! Hoje, nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês 16 espécies de agavoides híbridas, ou híbridas de agavoides, que nós vamos colocar à disposição aí para vocês. Lembrando que são plantas únicas, todas elas têm uma variação, uma diferença entre uma e outra. Então, após a vinheta, acompanhe este vídeo aí, se você é apaixonado por essas lindas e maravilhosas agavoides. Confira! Vem com a gente! Muito bem, pessoal! Então, vamos lá! Vamos, né, Tatiane, mostrar essas agavoides para o pessoal? Isso aí! São lindas! Lembrando, pessoal, essas agavoides, nós estamos colocando elas disponível à venda. O valor dela está R$ 33,90 cada uma. Então, se você quiser alguma dessas, você vai ver que ela tem um código, tá bom? Mas, muita gente, pessoal, muita gente deve estar fazendo essa pergunta, o que é uma agavoides híbrida? Ou o que é uma híbrida de agavoides? Talvez você tenha essa dúvida. Ou seja, pessoal, nada mais é que ocorreu a polinização entre duas variedades diferentes de agavoides. Então, através dessa polinização, surgiu sementes híbridas, ou seja, essas agavoides. E cada uma saiu com um jeitinho diferente do outro. Algumas, elas se tornam diferentes muitas vezes ou em cor, em formato ou em tamanho. Ou seja, são características diferentes uma das outras, tá bom? Então, vamos lá! Vamos mostrar elas aqui para vocês. A primeira, Tatiane, coloca ali. Para começar bem, já número 1, né? O que você achou dessa agavoides, Tatiane? Eu achei ela lindona, e a pontinha dela bem vermelha, ó. Parecida com a... me lembra um pouco da lilacina. A Fiona com lilacina? É. Olha só, pessoal. Essa aqui é a agavoides número 1, tá bom? E olha só, vocês vão ver que cada uma delas tem um jeito, uma particularidade diferente, ó. Essa aqui é a agavoides número 1. Olha só que bonita que ela é. Olha a borda das folhas dela embaixo, né? A ponta das suas folhas. Interessante que para agavoides ela não é tão pontuda, né? Isso. Algo interessante. Essa aqui, então, é a número 1, tá bom? Se alguém tiver interessado nela, anota o código. Aquele que mandar primeiro para nós, né? Vai reservar a sua planta. Lembrando, gente, as plantas são únicas, tá? Não brigue. Ó, a número 2 já não é tão verde, né? É, é diferente. E olha só a ponta. Bem pontuda. Parece um espinho, né? Bem mais pontuda, parece um espinho. Tu vê, né? Como é que pode? Uma sai diferente da outra, né? Bem diferente. É que pode ser uma mistura de uma planta que a gente não imagina, né? O passarinho ou a abelha foi lá numa planta, lá, polinizou numa, daí foi lá, polinizou na outra e... Exato. Deu essa mistura aí, né? Então, saiu essas agavoides híbridas aí, ó pessoal. Saíram diferentes do lote das agavoides que tinham. Então, por isso que elas são consideradas como híbridas. Isso aqui é número 2, ó pessoal. Quem é que gostou dela? Coloca aí nos comentários aí, pessoal. Quem gosta de agavoides? E dentre essas que nós estamos mostrando, quais que vocês gostaram mais? Vamos ver a número 3? Essa daí já é um pouco diferente também, ó. Daquela, a número 2. Essa daqui já é um pouquinho mais pontudinha também, mas as pontas, ó, já não são tão vermelhinhas quanto a número 2, ó. Mas também, bem charmosa. E olha que algo interessante, ó. A folha dela é mais esverdeada no centro e olha nas laterais da folha, ó. Parece que é meio translúcida assim, ó. Olha que legal, gente. Achei um charme a folha dessa planta. Olha que legal, gente. Essa é a número 3. Para de elogiar que tu não vai ficar com ela, tá? Ela quer ficar com todas as plantas, pessoal. Ai, ai. Quando fala em planta que tem que colocar à venda, ela quer ficar com todas. E eu vou mostrar a número 4 aqui para vocês, ó, pessoal. A número 4, a gente consegue ver que ela é a simetria dela, olha só. Fecha bem mesmo uma roseta, ó. Como vocês podem ver. As folhas bem mais escuras. Bem mais escuras. Mas a característica mesmo de agavóides, ó. A pontinha das folhas mais vermelhas. Ele tem essa... Essa cor mais bronze na parte de baixo, ó. Um verde bem mais escuro, mais bronze na parte de baixo. Essa aqui é agavóides número 4, pessoal. Ela é muito parecida com a lúthia. Tem alguma coisa que parece com lúthia, assim, né? É, puxa um pouco a cor, né? É. Puxa um pouquinho da cor. Mas muito bonita essa aqui. Essa aqui é a número 4, ó. Vou mostrar agora 5 aqui para vocês, ó. E essa daqui está começando a parecer umas hastes florais, ó. Essa daqui, ó, ela já, para mim, me parece já um pouco mais com agavóides pontas vermelhas. Mas o formato da folha já não é igual, né, gente? Ó, tem as suas pontinhas bem avermelhadas, ó. Mas a folha já é um pouco mais escura. E olha, também tem aquelas bordinhas na folha mais, assim, translúcida. E também a simetria, olha a rosetinha dela do centro, que coisa mais fofa também, ó. E por baixo também as bordinhas das folhas bem vermelhas. Essa aqui é a número 5, na plaquinha dela ali, ó. Agora eu vou chegar com a número 6, pessoal. Olha aí, ó. Número 6. Olha só que bonita essa agavóides, a número 6. Interessante, ó. A simetria dela já não é tão roseta quanto aquelas outras, né? Olha só, essa aqui parece que misturou uma agavóides com aquela bracteanta, aquela... A folha dela parece ser um pouco mais... Mais longa, né? E mais gordinha, assim, no sentido de achatadinha, né? Não é tão afinada. Mas lembrando, pessoal, a gente não tem a identificação. São apenas híbridas de agavóides, tá bom? Agora, se você quiser comprar ela e se você quiser dar um nome... Não vai um nome científico, né? Dê qualquer nome. Tem gente que dá nome nas plantas pra ela. Dê o seu nome pra ela, né? Pode ser, né? Exato, ali, ó. Ela é uma híbrida. Olha só que bonita. E interessante que a borda dela, ó, ela segue, né? Parece que foi riscada na ponta das bordas. Não é só na ponta das folhas essa daqui, ó. É que a maioria das agavóides tem essa característica, né? Das folhas com essa borda e com a pontinha, né? Em cima, né? Essa daqui é a número 6, pessoal. Se alguém quiser ela, a número 6 está disponível, por enquanto, a venda dela. Essa número 7 aqui, ó, vai dar briga por ela. Gente, olha a cor dessa híbrida de agavóides, gente. Olha que linda. Olha, vou até virar ela aqui pra vocês. Olha a coloração. Até parece ela meio varegata, né? Super linda. Também a ponta dela bem pontudinha. Ela quase não tem uma coloração, assim, meio verde, né? A maioria é bem laranja, né? Bem rosado, assim. Ela já também, que nem o Rafa falou, ela já não tem quase, assim... Até ela tá meio assimétrica, mas já é uma simetria mais um pouco diferente daquelas outras com a folha mais fininha, né? Ela tem uma folha mais larga. Mas olha que linda que ela está, gente. Quem quiser essa daqui, ela é a número 7. Muito linda ela. Deixa eu virar aqui um pouquinho também pro outro lado. Muito linda a coloração dela. Um espetáculo. E a número 8? Sabe o que eu tava pensando quando eu olhei essa número 8 aqui, essa gavóita? Ali tá a plaquinha dela, ó. E eu disse aqui, isso aqui eles misturaram com o Concrete Jungle. Parece... A cor é igual. A cor é igual da Ekeveria Concrete Jungle. Olha só. É só uma brincadeira, tá, pessoal? A gente não sabe, tá? Então é interessante, ó. A cor ela puxou bastante mesmo, ó. E a gente... Na verdade, ó. Aqui elas estão no pote 11. Lembrando, né, pessoal? Quando elas ficarem maiores ainda, pode modificar, né? Pode alterar. É, e conforme você fizer a adaptação ao sol, né? Aqui elas estão em estufa, né? Então a coloração ela não é tão forte assim, né? Fazendo uma adaptação ao sol pleno, aí elas vão ficar com uma coloração bem mais forte. Isso aí. Essa daqui é a gavóides híbrida ou híbrida de gavóides número 8, pessoal. É interessante que essa questão de hibridação, né? Que chamam, né? É interessante essa questão que parece algo recente, né? Ou seja, fazer a mistura entre dois do mesmo gênero, né? Espécies similares, né? Parece algo recente. Mas vocês sabiam? Vocês sabiam que não é, pessoal? A data, aproximadamente, que começaram a fazer fertilização, polinização de híbridos vegetais em média 1760. O ano que começou, né? Ano 1760. É sensacional. O responsável por isso foi o botânico alemão Joseph Gotieb. Ah, o outro sobrenome não vou falar. Joseph Gotieb. Ele começou a fazer híbridos com uma planta com o tabaco. E depois foram passando para outros gêneros de planta. Interessante, né? É interessante que faz pouco tempo que a gente escuta falar, né? Ah, planta híbrida, planta híbrida, né? Não. E é, faz muito tempo atrás, né? Desde 1760. Isso é cultura. Isso aí, ó. Agavó de híbridas aí, ó. Lindas. E tudo começou lá há anos atrás, né? Agora, número 9. Olha só, gente. Que linda. Dá até uma dó de botar minha mão lá perto, que tá tão feia minha mão perto da planta aí, ó. Gente, olha essa cor. Ela parece meio marrom, assim, ó. Misturado com vermelho. Olha que coisa mais linda. Olha a simetria dessa planta. Super linda. As pontas bem mesmo de agavóides. Olha só. Um esverdeado também, ó. Você vê que conforme eu vou mudando ela, de posição, ó, aparece o verde. Conforme eu mudo ela, ela aparece marrom. E conforme eu vou mudando aqui, aparece o rosa. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui eu vou chamar de camaleon, ó. Ela, olha só. Gente, que show, ó. Quem comprar 9, bota o nome de camaleon. Porque é show, gente. Quem quiser a número 9 aí, ó. Manda aí no zap o numerozinho dela aí, ó. Tá disponível à venda. Vamos passar para a número 10, hein. A número 10 chegando bem mais pontuda. Olha ali, ó. Bem mais pontuda ela. É algo interessante, ó. Ela parece aquela que nós colocamos no feirão. Manfis. A Vashon. Não, não. É, ela puxa um pouco. Parece a Vashon. Parece a Vashon, sim. Verdade. Olha só que interessante, ó. A Vashon também é bem pontuda, sim, né. Aham. Essa daqui, então, pessoal. Essa gavoides aqui é a número 10. Quem quiser, anota aí, pessoal. Anota e manda no zap. Os primeiros que foram mandar no zap são os que vão reservar as plantas. Tá bom, pessoal? Vamos para a número 11 também. Também bem mais pontuda, como o Rafael falou lá da Bess, ó. As folhas embaixo também, ó, dela, bem coloridas, bem avermelhadas. A ponta dela também. Imagina essa planta aqui, ó, bem adaptada ao sol. Como que ela vai ficar bem colorida, gente. Olha só, que linda. Manda aí para a gente aí os códigos e faça o seu pedido aí, ó. Essa aqui é a número... Lembrando que essa aí não vai uma planta só, né? É, olha ali, ó. Tá com um bebezinho ali do lado, ó. Ah, e aqui tem outro, olha lá, ó. Saindo no meio das folhas, ó. Já vai com dois bebês. Já vai com dois bebezinhos aí, ó. Compra uma e leve duas. Ah, não, leve três, né? A número 12. Tá aí ela, pessoal. Deixa eu ver se não tem bebê do lado dela. Não tem. A princípio não dá para ver. Tá bom? Olha aí, pessoal. Número 12 também. Chamando muito a atenção. Gente, essa é linda, olha só. Olha só que linda aqui, tá? A folha dela parece até meio varegata, né? Exato. E lembrando, pessoal, que a quantidade de gêneros de agavoides é muito grande. Então não tem como dizer, ah, são dois, dez, vinte, né? A quantidade é muito grande de agavoides. É, ainda mais assim, quando são híbridos, gente, não tem como você calcular, assim, a quantidade ainda de espécies híbridas são muito maiores, né? É isso aí. Então essa daqui é a número 12. A número 13 aí, ó, então, ó, já vai um combo aí também, ó, com o filhote do lado aí, ó. Olha que linda também. Essa já é também, ó, que nem o Rafa falou, não é tão assimétrica igual as outras ali, ó. A sua roseta, a folha já é um pouco mais larga também. Essa é a número 13, mas olha que linda também a folha dela, bem diferente. Também as bordas bem vermelhas. Gente, estamos com uma visita de um beija-flor dentro da estufa, que lindo. Ó, essa é a número 13. Se desse para filmar, ele é tão rápido, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver ele ali, ó. Olha lá, vai dar para aparecer no vídeo. Onde é que ele está? Polinizando as plantas. É assim que dá plantas híbridas, né? Vamos ver. Que dele é ele? Está lá no fundo, lá no cacto, lá. Ah, ele está muito longe, não vai de onde você vai ele lá. Lá adiante dele, lá, ó. Ah, não vai dar para ver, mas deu para aparecer antes. E está lá nas florações, ó. Olha lá, pessoal. Lá nasce floral, lá. Olha lá quem é o responsável pela polinização. Voltando para a mesa, vamos voltar para a mesa ali. Para nós terminarmos de apresentar para vocês as agavoides. Já olhamos o beija-flor lá. Então vamos ver aqui a agavoide. A número 14. Número 14. É essa daqui, ó, pessoal. Número 14. Outra agavoides. Olha só que bonita que ela está. Número 14. E ela também, a simetria dela, ó. E também bem colorida na ponta das suas folhas. Número 15, Tati. A número 15 também tem uma coloração bem diferente. Olha, gente, que linda. Também ela puxa, olha, um marrom, um verde, se mistura com o vermelho. Muito linda. Muito linda. Também as pontinhas, olha, super charmosa. Essa é a número 15, olha, gente. Super charmosa. A número 16 e última, que chegou aqui para fechar com chave de ouro. Chave de ouro? Chave de ouro. Chave de ouro. Olha só. Bem colorida ela. Está aí, para vocês aí, disponível. Essa maravilhosa agavoides. Está bom? Então, pessoal. Está apresentado aí para vocês 16 agavoides únicas, híbridas. Se você se interessar por qualquer uma dessas aí, é só pegar e mandar mensagem aqui para nós. O WhatsApp vai estar na descrição ou no primeiro comentário do vídeo aí. Está bom? Gostaram, pessoal, de conhecer estas maravilhosas agavoides? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui da frente. Aqui pela frente aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, pessoal. Cada uma diferente. Cada uma com a sua corzinha diferente, né? Desenho diferente. Uma mais linda que a outra, né? Deu até para conhecer o nosso beija-flor aí, olha, da estufa. Cada dia ele aparece aí, né? Exato. Está bom, pessoal? A gente agradece vocês aí por estarem acompanhando o nosso trabalho. Muitos que fazem compras conosco mostram a sua confiança aí também. Agradecemos a todos. E como nós sempre dissemos... Sejam sempre muito bem-vindos ao Universo das Suculentas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.